Música A ira é a luz da manhã raiar Jesus se vem e sempre ter na adoração Daremos nós ao Rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação Da glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O Rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O Rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Aleluia Quero convidar a igreja Todos colocamos em pé O Senhor está neste lugar Aleluia Nossa esperança é sua vida O Rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O Rei dos reis vem nos buscar O Rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Louvado, adorado e exaltado Seja sempre o nome do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que lindo hino da Arpa Cristã Que todas as segundas-feiras Nós louvamos ao Senhor aqui no Auditório Canaã E nesse momento você vai acompanhar Um culto de ação de graças Pelos 10 anos de aniversário Da nossa faculdade Boas Novas Foi tremendo o culto E o pastor Samuel Câmara Que é o pastor presidente da igreja mãe Em Belém do Pará Esteve conosco Marcando presença E trazendo uma mensagem poderosa Da parte de Deus Confira agora Um culto histórico e memorável Foi assim a segunda-feira No Auditório Canaã O louvor a Deus teve um motivo Muito especial Os 10 anos de existência Da faculdade Boas Novas Evento que contou com a cobertura E transmissão total Da Boas Novas para todo o Brasil É maravilhoso poder fazer parte Dessa história Poder fazer parte Como uma das primeiras Turmas de comunicação Foi a minha na faculdade Boas Novas Há mais ou menos Uns 8 anos atrás Então para mim É um privilégio muito grande Que Deus abençoe Pastor Maria José Deus abençoe A toda a sua equipe Deus abençoe Carla Você como professora Também coordenadora Também quero mandar um abraço Muito especial Pastor Jônatas Que Deus abençoe No nome de Jesus A sua vida Que possa continuar avançando Pastor Samuel Câmara Com esses projetos Ousados Nos corações De vocês Fruto da experiência De 26 anos De serviços prestados Na educação teológica Pelo IBADAM Instituto Bíblico Das Assembleias de Deus O curso de Ciências Teológicas Foi o primeiro A ser oferecido Pela faculdade No ano de 2005 Fazendo assim Com que a IADAM Se tornasse A primeira denominação Cristã Do norte do país A ter um curso De teologia Em nível superior Reconhecido pelo MEC Este grande passo Dado pela igreja Contou com o trabalho Corajoso E incansável Do representante Da IADAM No Congresso Nacional Deputado federal Silas Câmara Em 10 anos de existência A FBN Já formou Mais de 1.200 profissionais Atualmente A instituição Permanece oferecendo 5 cursos de graduação 9 pós E 2 cursos profissionalizantes Além do PEC Programa de educação Cristã Continuada Um dos precursores Desse projeto De educação Tão desafiador E exitoso Foi o pastor Samuel Câmara Presidente da igreja Mãe em Belém do Pará Presidente de honra Da IADAM E SEADAM O primeiro De muitos homenageados Durante a solenidade Nós somos a história Deu para perceber Que a gente Não precisa fazer esforço É só Reviver É só Lembrar É só Secrado É só Valorizar Aquilo que um Deus Grande faz Em nós Amazonenses Em nós Nortistas Somos vasos de barro Mas o tesouro Está dentro de nós Deus escolheu Esse lugar Para grandes coisas E quem veio Hoje aqui Veio para um Grande momento E Deus vai Abençoar Mil vezes mais Não há limites Para a fundação Para a faculdade Boas Novas Para todas as instituições Que ensinam Uma década de história Construída Com a contribuição De muitas personalidades Que foram lembradas E honradas Com troféus Placas de reconhecimento E diplomas especiais A solenidade contou Ainda com a presença De muitas autoridades Como a secretária Municipal de Educação Cátia Cruz A secretária da CEPED Pastora Vânia Sueli O coronel Dan Câmara Comandante do Centro Integrado de Comando e Controle A secretária de Turismo Morene Braga Além do deputado Federal Silas Câmara E os vereadores Joelson Silva Luiz Mitoso Amaury Colares E Roberto Sabino A programação Que comemorou A primeira década Da FBN Foi marcada também Com o lançamento Oficial do livro Um Enigma de Deus Dez horas De feliz Vida da Faculdade Boas Novas Um abraço A professora Maria José Nossa diretora e reitora A pastora Edivaldo Seu esposo Nosso diretor A todos os professores A todos os gestores Aos alunos Aos familiares dos alunos Aos pais dos alunos Do IABN Ao nosso pastor pai Samuel Que veio hoje aqui A todos os que estão visitando A nossa Boas Novas Que é a única Que está em todo lugar E cobre tudo Tudo, tudo Para a glória e honra Do nome do Senhor Inclusive os dez anos Da nossa Faculdade Boas Novas Pastor Tiago Deus te abençoe Em nome de Jesus Continue botando a Boas Novas Na ponta de linha De tecnologia Eu vi hoje Os câmeras com fone especial Sem fio Maravilhoso É a benção de Deus Sobre o complexo Boas Novas A Boas Novas Faculdade A Boas Novas Televisão Rádio E sobre a nossa igreja A nossa fundação Beijo para todos Venha ser aluno Da Boas Novas Venha ser aluno Do IABN Porque agora tem vaga Inclusive para o ensino médio E você venha Para completar a turma No nome de Jesus Glória a Deus Pela vida do nosso pastor Samuel Câmara Que é o pastor presidente Da nossa igreja mãe Belém do Pará Mensagem poderosa Tremenda Tem muita história para contar Histórias que edificam E também Queremos parabenizar A pastora Mazé Que é a nossa diretora acadêmica Da Faculdade Boas Novas Todo o corpo de cento Docente Da nossa faculdade Que tem feito a diferença Aqui no estado do Amazonas E neste momento Você vai conferir uma reunião Com a nossa liderança Da IADAM Com os irmãos Que atuam Na área do direito Confira agora A presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas Se reuniu nesta quarta-feira Com advogados E operadores de direito Que fazem parte Da membresia da IADAM O encontro foi marcado Por momentos de oração Adoração E uma conversa descontraída E agradável A fim de estreitar A comunhão do corpo de Cristo Que recebeu convidados ilustres Como o ex-presidente Da OAB do Amazonas Doutor Fábio Mendonça O atual presidente Doutor Simonete Neto Doutor Marco Aurélio Schoi E doutor Adriana Mendonça Que receberam O apoio da igreja O pastor Jonatas É um patrimônio Do estado do Amazonas E Para a OAB Não poderia deixar De ser diferente Muito nos honrou A transferência Da ordem dos advogados Do pastor Jonatas Para o nosso estado E dizer que esse carinho E esse apoio dele É uma grande honra Para a gente E uma grande responsabilidade Também Foi lançado aqui O convite E o desafio Da comissão Dessa Construção Dessa comissão Do advogado cristão Que vai trazer Contribuições importantes Para o debate Do evangélico Especialmente com relação A essas questões Dos projetos de lei Da questão Da proteção da família E a OAB Encampou esse desafio Lançado pelo pastor Jonatas Na oportunidade O presidente da OAB Seccional do Amazonas Doutor Simonetti Fez a entrega Das carteirinhas Da ordem Para os novos advogados Do Amazonas Pastor Jonatas E pastora Ana Lúcia Câmara Nós temos um lema Que a nossa administração Tem que ir onde o advogado está Não é verdade? E Quando a gente encontra Um lugar onde o advogado está Tão agradável Como Onde nós estamos hoje É uma coisa muito feliz Uma coisa muito gratificante Você percebeu que Nós interagimos aqui Com os colegas advogados Explicamos Tiramos todas as dúvidas Que os colegas Tinha E isso é Muito É uma felicitação muito grande Para o administrador Da OAB Para um advogado Ver Os colegas advogados Aderirem A um tipo de administração Participativa Inclusiva Que se preocupa Com a vontade Verdadeira do advogado Eu já sou advogado Com a minha esposa Desde 1985 E a minha inscrição Era do Rio de Janeiro Mas ultimamente Eu senti De transferir para o Amazonas E consegui concluir E agora Estar junto Dos meus irmãos Que além de serem ovelhas 78 pessoas Estiveram aqui Chamados Espontaneamente Vieram A sala lotada E tem muito mais Advogados Membros da nossa igreja E tivemos Uma reunião Maravilhosa Aqui Alegue Feliz Interessante Povo maduro O abençoado Desejoso De viver unidos Sabe Como é hábito Na nossa igreja E recebemos Aqui A figura ilustre Do nosso presidente Da OAB O doutor Simonetti O vice-presidente Doutor Schoi A doutora Adriana E o doutor O decano Da OAB O doutor Fábio de Mendonça Que é presidente Honorário da OAB Já foi presidente Ativo da OAB E que eles Me fizeram A surpresa De trazer A minha A minha A minha carteira Da OAB Minha e da minha esposa Porque o processo Já foi concluído lá Então eu agradeço A Deus pela vida dele E me honra muito Além de ser pastor No Amazonas Tudo meu está aqui Agora A única coisa Que faltava Era a minha inscrição Na OAB Agora também É daqui Então eu sou todo Do Amazonas E estou feliz Por isso O encontro contou Com a cobertura Exclusiva da Boas Novas Na pessoa do seu Diretor-geral Pastor Tiago Câmara Para nós É um privilégio Muito grande Um prazer Muito grande Prestigiar esse momento E fazer parte Dessa história Eu quero aqui Agradecer a Deus Em primeiro lugar Pela oportunidade Pelo espaço Que ele nos concede Dentro da OAB Do estado do Amazonas A pessoa O pastor Jonatas Câmara Nosso presidente Meu pai Minha mãe Pastor Ana Lúcia Em receber Aqui O seu título O seu direito De advogar Aqui no estado do Amazonas Estando advogando Há tantos anos Fora daqui Em outro estado No Rio de Janeiro Local de sua formação E hoje Abençoada de incentivo Cheia de um são Feito grandes coisas Aqui neste lugar Na Rede Boas Novas E eu me alegro E eu me alegro O coração Para levar Para levar a palavra Verdadeira Mas uma palavra De qualidade E uma palavra Assim Direta aos corações Dos nossos queridos Teraespectadores O Brasil inteiro Participou Através do Call Center Que esteve com Uma equipe Pronta Para atender E neste momento Nós vamos retornar Ao nosso Call Center Vamos lá Ao Pastor Márcio A toda a sua equipe Que está ali A todo vapor Eu tenho certeza Acompanhando Ali as ligações Pastor Márcio Como é que está aí Querido O nosso Call Center Como é que está aí Este momento Abençoado Eu vi aqui Já recebi alguns pedidos De oração aqui Pessoas Que precisam de cura Que estão enfermas Que estão necessitadas Que estão deprimidas Mas eu tenho certeza Pastor Márcio Que o Senhor Através deste exército Aqui Através do exército Dos céus Dos anjos Do Senhor Do Espírito Santo Vai fazer algo Em favor Dessas pessoas aí Que necessitam De cura De libertação E precisam ser curadas O programa Orando com o Brasil Vai ao ar Todos os domingos Às 22 horas Horário de Manaus E à meia noite No horário de Brasília É muito bom Sempre muito bom Orarmos ao Senhor E a nossa igreja A nossa Boas Novas Proporciona esse momento Não só com nossos irmãos Do Amazonas Mas os irmãos De todo o Brasil Que acompanham A nossa programação E o pastor Tiago Câmara Está de parabéns Toda a equipe Um lindo cenário Um lindo programa Um programa espiritual E você que sempre precisa Receber a nossa equipe Nessa viagem missionária Acompanhe agora O voz da Assembleia de Deus Embarque em mais uma viagem missionária Pela floresta amazônica Vamos conhecer o trabalho Da Igreja Evangelica Assembleia de Deus No Amazonas Na estrada do Purupuru No município do Careiro Castanho Que é pastoreada Pelo pastor Newton Frota E a pastora Nazaré Embarque conosco Nesta viagem missionária Chegamos ao templo central Da estrada do Purupuru Quilômetro 12 Campo do pastor Newton Frota O pastor nos mostra Os últimos preparativos Para a grande festa De inauguração Do novo templo Aqui na estrada Do Purupuru Gostaria também De deixar aqui Um abraço Um abraço carinhoso Ao meu presidente O meu pai Conhecido no nosso meio Como o nosso paizão Pastor Jonatas Câmara Com toda a sua equipe E também agradecer Ao pastor Thiago Câmara Presidente da RBN Que também tem estendido O trabalho até aqui E tem nos dado a oportunidade De a gente divulgar O pouco que nós estamos fazendo aqui Também para engrandecer E exaltar o reino do Senhor Jesus Um lugar de difícil acesso São 12 quilômetros De estrada de terra Para chegar na comunidade Do Ramal do Oito E contemplar Que está sendo construído Um lindo templo E que não tem limites E nem dificuldades Para a igreja evangélica Assembleia de Deus No Amazonas A noite um grande culto De celebração O pastor Roberto Souza E através dessa câmera O Senhor Juntamente com toda a sua igreja Está vendo um pouco daquilo Que está acontecendo aqui no Cariro Hoje, pastor Newton Frota Repórter por um minuto É uma honra É uma honra É uma honra Primeiramente estar recebendo A RBN aqui Que Deus Ele age de uma maneira Muito rápida Porque esses dias mesmo Eu vendo A trilha missionária Eu falava Jesus Quando é que eles vão estar aqui Senhor E eu não esperava Assim uma resposta De Deus Tão rápida Mas já que o Senhor Nosso Deus Age dessa forma Eu quero agradecer Mandar um abraço Ao nosso pastor Presidente Jonatas Câmara O qual a gente o ama E o honra muito Neste lugar Junto com a sua esposa Nossa pastora Ana Lúcia Também Amém Como a Bíblia diz Que a ovelha Ouve, obedece E segue a voz Do seu pastor Aí a gente vai também Aqui dar um selinho Para a gente Mostrar Para todos Como nós temos assistido Os exemplos Que o nosso pastor Presidente Tem deixado Para todos nós Mais uma vez Obrigado Nós agradecemos você Em nome de Jesus Que Deus continue A dessa Missões Uma questão De sua evidência Quantos irmãos No interior Do meu país Estão orando Para que eu Seja feliz Irmãos amados Que nas cidades Pequeninas Estão Eu agradeço Sinceramente De coração Um abraço Do nosso pastor Jonatas Câmara Aos irmãos Aí do Puru Puru Essa comunidade Abençoada E tem como pastor O pastor Newton Frota Está fazendo Um lindo trabalho Nessa comunidade Deus continue Abençoando vocês Prosperando Que a obra de Deus Continue avançando Aí nessa comunidade E agora chegou O momento mais especial Do nosso programa Que é o momento Da mensagem Da palavra de Deus E o nosso pastor Jonatas Câmara Com certeza Direcionado pelo Espírito Santo Preparou uma mensagem Poderosa Para a sua vida E para a sua família Receba o seu milagre Receba a sua vitória Através dessa mensagem Em nome de Jesus Bem-aventurado O varão Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Tenha o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita De dia e de noite Pois será Como árvore Plantada Junto a ribeiro De águas A qual dá O seu fruto Na estação própria Cujas folhas Não caem E tudo quanto Fizer Acontece o que Irmãos Prosperará Prosperará Em uma coisa E em outra Não Sim ou não Não Em tudo quanto Fizer Prosperará É promessa Não são assim Os ímpios Mas são como A moinha Que o vento Espalha Pelo que Os ímpios Não subsistirão No juízo Nem os pecadores Na congregação Dos justos E o verso 6 Bem forte Todos Porque o Senhor Conhece o caminho Dos justos Mas o caminho Dos ímpios Perecerá Essa é a verdade Glória a Deus Quantos aqui Querem ser bem sucedidos Na sua vida Hoje Pra poder E pra eternidade Feliz Com Jesus Quantos querem Ter uma família Bem sucedida Dê glória a Deus Quantos querem Ter relacionamentos Bem sucedidos Dê glória a Deus Quantos querem Ter uma fé Bem sucedida Dê aleluia Quantos querem Se relacionar Bem com seu vizinho Com seu parente Com seus amigos Com seu patrão Com seu empregado E assim Ter o seu futuro Garantido Com a glória E na presença De Deus Aleluia Glória a Deus Olha pro teu irmão Diga Presta atenção agora Irmão No nome de Jesus E anota aí Diga assim O pastor vai falar Bem calmo Pra você anotar Anota aí São doze princípios Tirados Esses princípios aqui Não vai dar tempo de ler Mas nessa viagem Eu li o evangelho De Mateus todo Além da minha leitura normal Cinco capítulos da Bíblia Né De Joel Estamos agora em Joel Estamos chegando em Abacuque Mas eu li o capítulo De todos Mas principalmente O capítulo 5 a 7 De Mateus Que fala sobre O sermão Do reino de Deus Sermão profético Os princípios Que regem a vida do cristão E aí eu vim Pra esse salmo Que me chamou Muita atenção Irmão Que aqui fala sobre Primeiro ser bem-aventurado Então se a Bíblia Destaca a pessoa bem-aventurada Porque existe o mal-aventurado Então ela destaca A pessoa bem-sucedida Porque existe o mal-sucedido Existe portanto O bem-aventurado O mal-aventurado O bem-sucedido O mal-sucedido Existe O prudente Que é o bem-aventurado O bem-sucedido E o negligente Que é o mal-aventurado O mal-sucedido O caminho Do bem-aventurado Do bem-sucedido Do prudente Ou da prudente Do homem, da mulher Ou do ser prudente Cada dia ele dá um passo Pra cima E o último passo Vai ser no céu Na glória celestial E o homem Negligente Mal-aventurado Mal-sucedido Desatento Negligente Os passos dele São pra baixo Cada dia ele dá um passo Pra baixo E o último passo Que ele vai dar É no inferno Então existem dois lugares Pra onde a pessoa vai Um é pro céu E o outro é pro inferno Quantos aqui querem ir pro céu Dê glória a Deus Irmão Essa é a verdade Mas depende do hoje Não depende do ontem O nosso futuro Depende do hoje Do hoje Então aqui diz Bem-aventurado É o varão Ou a varoa Ou o ser Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Preste bem atenção Porque depois eu vou Extrair daqui Alguns conselhos práticos Aí eu vou encerrar a mensagem Nosso dia a dia Nem se detém no caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer Na lei do Senhor E na sua lei Medita de que horas De dia e de noite Então todo o tempo Pois essa pessoa Será com uma árvore plantada Junta ao que é ribeiro De águas A qual dá o seu fruto Na estação Própria Então Quando for preciso O amor Ele tem amor pra dar Quando for preciso Prosperidade Ele é próximo Quando for preciso Alegria Ele tem alegria pra dar Só dá fruto bom Quantos aqui Querem dar na sua vida Só fruto bom E nunca fruto mal Dê um sorriso Dê glória a Deus Diga eu quero dar Só fruto bom pastor Só fruto bom Está carregado de fruto bom Fruto mal nunca Pois será como Árvore plantada Junta a ribeiro De água Qual dá o seu fruto Na estação própria Estação fala de fase da vida Fala de minutos Fala de segundos Fala de horas Fala de dias Fala de semana Fala de períodos Fala de anos Fala de vida Fala de geração Então Nós precisamos dar fruto Fruto próprio Fruto bom A cada momento A cada estação da vida Aí diz Cujas folhas não caem Folhas fala de óbvio Então o que ele faz Não cai Nunca cai Nunca cai Essa é a verdade E diz E tudo quanto fizer Prosperará São três coisas Que nós queremos na vida E que é o justo Acontece Às vezes parece que isso aqui Acontece com o ímpio Mas de repente vem Um vento Que espalha a moinha Do ímpio Lá Tudo vai para Beléu Mas o do justo não Do justo é seguro E é firme No nome do Senhor Jesus Não são assim os ímpios Mas são como a moinha Que o vento espalha Pelo que os ímpios Não subsistirão no juízo Nem os pecadores Na congregação dos justos Porque o Senhor Conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios Perecerá Então ninguém oculta De Deus o caminho Nós podemos ocultar Do nosso conge Do nosso pai Da nossa mãe Do nosso patrão Do nosso empregado Do nosso pastor Do nossas ovelhas Do nosso líder Mas de Deus não Porque Deus vê todas as coisas Glória a Deus Não é? Então quantos querem andar De modo a não se envergonharem E a não entristecer o Espírito Santo Entristecer a Deus Mais uma vez Dê glória a Deus E diga aleluia Irmão Glória a Deus Mais uma vez Por essa mensagem Poderosa Do nosso pastor Presidente da Iadã E se Iadã Pastor Jonatas Câmara Como sempre Deus usando o nosso pastorzão Na palavra de Deus Na mensagem divina Do trono de Deus Eu tenho certeza Que o Senhor te abençoou Que o Senhor Alcançou a tua casa E a tua família Através dessa mensagem Receba a tua cura Receba o teu milagre Receba a tua vitória Através Da palavra de Deus Queremos agradecer você Pela sua audiência Pela sua companhia Chegamos no final De mais um programa Voz da Assembleia de Deus Queremos mandar um abraço especial Lá para o pastor Samuel Câmara Que é o nosso pastor Titulado nesse programa Até o próximo programa Voz da Assembleia de Deus Fique na paz Em nome do Senhor Jesus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau